E quando eu e você compartilhava alegria O amor que eu tinha aqui Escriou Meu coração não mergulhou E falei com ele, Senhor O Senhor morreu por mim E o seu amor é tão intenso E eu não mergulho nesse amor Eu não aproveito o que o Senhor fez por mim Caminha ao meu encontro, Jesus Caminha ao meu encontro, caminha Caminha ao meu encontro Leva-me ao mais profundo do teu amor Onde eu possa enxergar Que não há limites pra te amar Não há limites pra te amar Tu és a minha felicidade Eu comecei a profetizar sobre mim Comecei a dizer pra ele Comecei a dizer A verdadeira felicidade Que está tão perto Jesus Jesus A verdadeira felicidade Está tão perto Jesus A verdadeira felicidade está perto de nós A verdadeira felicidade Está tão perto Jesus Está tão perto A verdadeira felicidade Está tão perto Jesus Jesus A verdadeira felicidade Está tão perto Jesus Caminha Caminha ao meu encontro Leva-me Mais do fundo Teu amor Onde eu possa enxergar M 사랑 Meu amor Não a arris Eu estou aqui Isso é um erro Eu vou amador Obrigado.